Uh, 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 uh Não sei se sou capaz de te falar de mim Se ao olhar para trás eu nem sei de onde vim De onde vem esta dor que me rouba a calma A falta desse amor que me trespassa a alma Sigo os sentidos que me levam a te ti A procura de encontrar tudo aquilo que perdi Se me quiseres estou aqui Pronto para recomeçar E vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar Que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente Prometo-te amar Para sempre Tão puro como um rio Que corre para o mar O meu amor por ti Nunca vai acabar E contra o destino Que a nossos dois foi dado Eu traço outro rumo Para ficar ao teu lado Sigo os sentidos que me levam até ti A procura de encontrar tudo aquilo que perdi Se me quiseres Se me quiseres estou aqui Pronto para recomeçar E vou dar o melhor de mim E vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar Que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente Prometo-te amar Para sempre Contigo aprendi a amar Nos teus braços fui feliz És a razão do meu viver Fico preso ao teu olhar Que sei que nunca Sei que nunca vou esquecer Vou esquecer Se me quiseres estou aqui Pronto para recomeçar E vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar Que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente Prometo-te amar É sempre É sempre É sempre É sempre Que nada nos vai mais separar Que nada nos vai mais separar Que nada nos vai mais separar Prometo-te amar Obrigado.